Hoje faremos a oração de Modinho. Essa oração é uma parte importante da liturgia judaica. Uma oração que manifesta riqueza, dinheiro, prosperidade e abundância para as horas mais difíceis da sua vida. E fique comigo até o final deste vídeo, porque no final você vai ter a oportunidade de ouvir a versão original, participando assim de uma poderosa sinergia de prosperidade, compartilhada com todos os que estão sintonizados neste momento. Essa é uma oração de expressão de agradecimento e reconhecimento da bondade de Deus pelas bênçãos derramadas e as bênçãos que estão por vir em nossas vidas. Reconhecer e expressar a gratidão emerge como uma força motriz, essencial, para atrair e acolher as inúmeras bênçãos que o universo tem a oferecer. A oração de Modinho é uma declaração coletiva de gratidão, na qual os fiéis agradecem a Deus por suas bênçãos, pela vida, pela prosperidade, pela riqueza e por sua misericórdia. Essa oração pode variar um pouco entre diferentes tradições judaicas e em diferentes comunidades, mas sua essência geralmente permanece a mesma. É uma expressão muito forte e poderosa de louvor e agradecimento pelas bênçãos que cairão dos céus sobre a sua vida. Fazer a oração de Modinho é de fato a forma mais rápida de ser atendido pelo eterno Criador. E neste momento, se você precisa de uma oração, de uma força a mais, deixe aqui abaixo o seu nome, que eu terei o prazer de orar pela sua vida. Agora, enquanto o lugar calmo, tranquilo, confortável, mentalize o seu pedido e ore comigo, repetindo essas palavras poderosas da oração de Modinho. Nós reconhecemos humildemente que tu és Adonai, nosso Deus, e o Deus de nossos pais, agora e sempre. Tu és o rochedo da nossa vida, o escudo da nossa salvação, de geração em geração. Nós te agradecemos e entoamos os teus louvores pela nossa vida que está em tuas mãos e nossa alma que tu preservas, pelos milagres que fazes diariamente em nosso favor, as maravilhas de que nos cercas e as bondades que nos testemunhas a toda hora, de manhã ao meio-dia e à noite. Deus de bondade, a tua misericórdia é infinita. As tuas graças não se esgotam nunca. A nossa esperança será eternamente em ti. E por todas estas coisas, seja o teu nome abençoado constantemente, e exaltado e enaltecido, ó Rei nosso, para todo o sempre. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, acrescenta-se, escreve, para uma vida de felicidade, todos os filhos da tua aliança. Que todos os seres vivos te rendam ações de graças, e seja o teu grande nome verdadeiramente louvado e abençoado para sempre. Porque é bom o Deus de nossa salvação e de nossa ajuda. Ó Deus de bondade, bendito sejas tu, Adonai, porque bondade é o teu nome. e a ti são devidas as ações de graças. A ti dou graças, Pai, e gratidão pelas bênçãos concedidas e por todas aquelas que estão por vir sobre a minha vida. Assim seja para sempre. Amém. 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 Amém.